No capítulo de quinta-feira de Elas por Elas, Cris consegue gravar a revelação de Isis para Adriana, afirmando que Giovanni não é filho biológico de Helena e Jonas. Em seguida, Adriana exige que Sérgio conte a verdade para o neto, para proteger Isis, pois se a Helena ficar sabendo pode até mandar matar a defensora dos animais para encobrir a informação. Enquanto isso, Márcia vendo que a audiência está chegando, devolve o celular de Vicky, que na mesma hora liga para Renê. Miriam muda seu plano e orienta Danilo a se aliar a Carmen para manipular Helena. Mário fofoca, tenta de todas as formas alertar Lara sobre Roberto não ser confiável, mas ela não acredita mais nele. Carol fica sabendo do assalto a Ulisses e questiona Marcos sobre o que aconteceu com o pesquisador. Roberto começa o seu novo plano e envolve Ieda em seus esquemas fraudulentos sem que a jovem perceba. E no momento de pura tensão, Isis não atende a uma chamada de Giovanni. Então Cris aproveita e revela ao jovem que ele não é filho biológico de Helena e Jonas. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.